Olá minha querida Isabel, como estás? Tudo bem? Ora muito bem, muito obrigada minha querida Raquel, maquilhagem, meu hair styling do meu querido Raul, também já está linda, muito obrigada e tudo, você está ao máximo também. Há pouco estava falando um pouquinho brasileiro, você gostou? Eu gostei, eu sou um cadinho. Eu não sou um cadinho, eu sou um cadinho. Aí, você sabia do dia do biquíni? Sabe que eu não sabia que isso era o dia do biquíni, juro. Agora, hoje em dia, existe dia para tudo. É dia para tudo, é dia para tudo. É óbvio que foi um divertido pretexto também para tudo aquilo que nós queremos passar hoje, sobretudo porque queremos passar as dicas mais saudáveis para se sentir confortável. Eu não me canso de dizer uma coisa que me parece também ser fundamental. Vamos terminar com estereótipos e que cada um de nós se sinta bem com o corpo que tem, porque obviamente a fisionomia de cada um faz com que naturalmente os corpos sejam diferentes e o que interessa é que cada um se sinta bem e seja o mais saudável possível. Agora, queremos que vá ao ginásio e que faça batidos saudáveis e que faça até estas mesinhas, isso faz todo sentido, não acha? Muito bem. Não temos aqui alguinhas, mas temos outras coisas. Mas temos outras coisas. Ana, e tudo o que pode fazer... E é para o bumbum? Também tem para o bumbum. Tem para o bumbum, para o pequeno e para o bumbum. Então, Isabel, vamos a isto, minha querida. Concluindo aquilo que você disse, eu acho que tem tudo a ver. Mas não achas? Está bem feito. Porque eu acho que depois pode ser delicado, fala-se muito disto e eu tenho sempre muito receio até das meninas que nos veem, das adolescentes e não só, não é? Dos estereótipos de beleza, de pessoas que às vezes têm receio de não treinarem e eu quero que as pessoas se sintam bem com elas mesmas. É isso mesmo. E elas gostarem delas como se fosse um património, mais do que um carro, do que uma casa, do que uma conta bancária. Ana, nós somos o nosso património mais valioso que nós temos. Claro que sim. Se nós ficamos doentes, então esqueça aquela estereótipa, eu não sou tão magra como ela, mas se você é uma gordinha que sabe disfarçar, você tem todo o glamour igual, entende? O mais importante é cuidar-se e ter saúde. Exatamente. O corpo, obviamente, que o desporto ajuda. Vamos conseguindo no desporto com a massagem. Obviamente que todas as pessoas devem fazer atividade física, mas com os tratamentos, com a ajuda de estéticas e com as mesinhas caseiras, vamos conseguir. Então vá. Chega o verão, vem o sol, vem muito calor. Os cabelos. Os cabelos, Ana. Eu trouxe uma dica super fácil, Ana. O cabelo, você sabe que na praia fica todo ressecado. As fibras do nosso cabelo começam a partir, por mais que você trate durante o tempo que você está na cidade durante o ano. Vai ser super fácil. Você sai já de casa com protetor solar, ou então com o teu condicionador mesmo, com um pouquinho de óleo, passa em todo o cabelo, faz uma transa e já vai preparada. Lá na exposição solar, o que que faz? Vai tomar banho, passa por água, vem cá e meleca o cabelo de novo. Meleca o cabelo. Meleca o cabelo com o quê? Você vai melecar o cabelo? Com óleo de coco e a sua máscara. É só engraçado. Engraçado. Meleca o cabelo. Bisunta o cabelo. Bisunta o cabelo com óleo de coco. Com óleo de coco e creme ou uma máscara ou um próprio condicionador. E óculos só. Óculos só. Para ninguém ver. Bisunta o cabelinho. Com o cabelo todo em água. Todo empastado. Ana, mas garantidamente. Já vamos com um styling in wet. Exatamente. E o cabelo vai, Ana, vai fechar não só as fibras, vai hidratar. E o próprio cabelo, quando sai da praia, quando chega em casa e lava, não está aquela coisa rija, que parece assim um macalhau. Não, está super macio. Parece macalhau. Muito bem. Depois da praia, apanhamos bronze, ficamos bronzeadas. As fibras protegidas sempre, com muito creme, soar, com muito tempo, obviamente, mas para hidratar e para ajudar também a pele a reconstruir-se, não é? Porque é sempre uma agressão. Exatamente. Ovos, Ana. Eu adoro as galinhas. Tu pensas muito claras, não é? Porque, Ana, ela é rica demais. Olha, ela tem várias vitaminas. Ela tem cologênio puro. É ótimo para o cabelo. Styling puro. Baratinha. Estou ali a nossa espera. Galinha dos ovos de ouro. Os ovos dela é de ouro, Ana. Então é uma clara de ovo. Uma clara de ovo. Bate assim com o garfo para não ficar aquela coisa batida, muito batida. Não precisa ficar em castelo. Castelo somos nós. Já temos o castelo em casa. Passa no nosso rosto, Ana. Limpamos o rosto. Limpamos o rosto, porque já vai vir da praia. Tira o sal, toma o seu banhinho. Passa a clara de ovo com um bocadinho de óleo de coco para poder hidratar. E ele vai, não só vai, o cologênio vai se repor e vai ainda ajudar na produção de mais cologênio na nossa pele. Qualquer tipo de pele. Qualquer tipo de pele, Ana. Isso é para qualquer pele. É. Seja as negras, seja as branquinhas, seja aquelas muito mais sensíveis. Por exemplo, a exposição solar, eu vou falar mais à frente, do escaldão. Você, o teu bebê, por exemplo, claro que você é super cuidadosa. Claro, você é por crema, você é uma peuzinha, uma branquinha. Se no bracinho dele ficar um escaldãozinho, pega a clara de ovo, lava a pelezinha dele e passa a clara de ovo, Ana. Ele não vai sentir a ardência do sol. E a pelezinha dele não vai descamar, que é o principal, para poder não ter aquela agressão de soltar. Claro, isso aqui é o pior. A clara de ovos é ótima. Mas tu tens esse SOS também do escaldão. Do escaldão. Sim, sim, sim. Também para bebês, crianças e adultos. Porque o ovo, Ana, é natural. Pois. Pode pôr até nos bebês. Por exemplo, no teu bebezinho, uma vezinha por semana, quando você estiver lá, apesar que você não precisa nada disso, né? Não, mas espera bem que nunca aconteça, não. Temos que chamar essa praia que passava. Mas, por exemplo, o escaldão aqui no ombro dele, normalmente nas bochechinhas aqui, que fica aquela bolinha, parece até uma bolsinha vermelhinha. Passa ali a clarinha de ovo com um disquinho. Ana, é ótimo. Deixa ali tipo 10 minutinhos, 15, porque eles não gostam muito, porque eles vão sentir aquilo esticando. É. O ovo absorvendo o clorogênio. Ao contrário de nós, que nós gostamos muito. Temos uma paciência. É. Exatamente. Depois, um som bronzeador. Ana, eu trouxe. Olha, e é uma delícia. Pena que eu esqueci de trazer um copo. Temos aqui. Mas é do bom, Ana. Ai, ai, acho que é coal, então eu quero saber. Então temos duas laranjinhas. Duas laranjas. Temos beterraba. Adoro. Tem o... Uma cenoura. Uma cenoura. Quatro moranguitos. E quatro moranguitos. E bate-se tudo. E se tiverem ali aquela coisinha, ou põem com a aguinha bem gelada, ou então pega água de coco. Que água de coco eu deixei aí a gosto. Dá pra tudo. Dá pra tudo. É o óleo do coco. É a água do coco. Dá pra tudo. Porque, Ana, ele é um soro natural, o coco. Água de coco. E é muito bom. Bebe isso aqui, pode levar pra praia, porque ele vai ajudar no bronze. Vai ativar nossas melaninas. Vai achar no bronze. Exatamente. Vai ficar com a pele toda douradinha, minha filha. Ah, isso é importante. Essas são casinhas. Os gatinhos, olha. Tudo culpa. Tudo culpa do sumo. Exato. Tudo do sumo, Ana. O quinto. Já que é assim, já que é assim, vamos ter que... Pois, claro. Pode experimentar. É uma delícia. Vim aqui para estar sempre a pensar em tudo. Não pode faltar nada, não é? Porque também queres um bocadinho? Não, obrigada. Não queres? Estás bem. Estás bem. Provas depois. Experimenta. Já está. Ah, já estás com a batida, Tereza. Obrigada. Sim, é um grande verão. O nosso biquíni. Maravilhoso. É muito bom. Eu gosto. E você vê que não tem açúcar. Pode sentir, ó. Esse negocinho aí, sabe o quê? É da água do coco. Porque ela é meio adocicada, mas é porque é meio... Boa dica também é ir para casa, para quem eventualmente possa achar que estes sumos não têm sabor. Mas tem. Você vê que olha o sabor. O sabor de cola e de coco dá-lhe este sabor meio adocicado. Este saborzinho meio adocicado. Mas não tem açúcar. Você pode ver que não tem açúcar. E sem açúcar. E sem açúcar. Imagina o geladinho. Ai, que louvoro. Olha, até vou levar isto para a próxima conversa. Minha querida, ficamos por aqui. Obrigada, Ana. Continuaremos depois com as nossas dicas. Combinado, Ana. Porque isto até efetivamente enfrentarmos o areal. Ainda há muito suminho para ver. Beijinho, querida. Tchau, Ana. Obrigada. Tudo bom. Beijinhos. Vai conseguir manter certamente a boa forma. o corpo como deseja, sobretudo, naturalmente, a boa disposição. Isso é o mais importante.